O que mais te posso dar? O que mais queres-te de mim? De mim nada mais há, já tudo até. É, saudades são de ti, ciúmes também são. E até para eu chorar me das razão. Ternura, moriada, tudo é teu. Desprezo, esperança, tudo é teu. E os meus sonhos mortos pelo teu desdém. Ai de mim, são teus também. São teus também. O que mais te posso dar? O que mais queres-te de mim? Eu só tenho de ti mentiras tuas. Se tu ainda queres mais os restos, Ai, ai, só tenho para te dar o meu poder. Ternura, moriamos. Tudo é teu, tudo é teu. Desprezo, esperança, tudo é teu. E os meus sonhos mortos pelo teu desdém. Ai de mim, são teus também. São teus também. O que mais te posso dar? O que mais queres-te de mim? Eu só tenho de ti mentiras tuas. Se tu ainda queres mais os restos, Ai, vai, só tenho para te dar o meu perdão. Ai, vai, só tenho para te dar o meu perdão.